Estalando a língua assim, Lucas consegue ver, mesmo sendo cego. Os estalos refletem nos objetos e o eco ajuda o menino a descobrir onde estão as coisas. Com a técnica, ele é capaz de jogar basquete, seu esporte preferido. Ele também consegue andar sem ajuda e até mesmo dizer de que materiais são feitos os objetos. Aqui, a mãe dele pergunta e Lucas responde corretamente que o objeto à sua frente é um poste pequeno e que é feito de madeira. A técnica especial deixou o Lucas bastante independente. Ele vai a uma escola comum e nunca precisará da ajuda de um cão-guia.